A gente segue mostrando para você como foram os jogos das equipes da Unify na Liga Ouro Universitária Paulista. O destaque agora é para o futsal feminino, que goleou a facens, aqui mesmo no ginásio da Unify. As meninas do futsal da Unify iniciaram a disputa da Liga Ouro Universitária com o pé direito. Mesmo com o frio na barriga, normal da estreia, as atletas se superaram, marcando 9 a 0 sobre a facens de Sorocaba. O primeiro jogo é sempre mais difícil, tem toda aquela ansiedade, nervosismo. Jogando em casa a gente ficou um pouquinho mais tranquilo. No primeiro tempo a gente conseguiu abrir um placar meio elástico, 5 a 0, mas a gente teve alguns erros ao decorrer da partida, mas graças a Deus deu tudo certo a primeira vitória. Os gols foram marcados por Mari, três vezes, Renatinha, duas, Ana Lúcia, Bianca, Mayara e Jennifer, um cada. Para Mayara, a união do grupo foi fundamental para conseguirem a vitória com um placar tão dilatado. É essencial, né? Tanto em um jogo só, como em um campeonato inteiro. Se o time não estiver unido, a gente não vai para frente. Se o ano passado bateu na trave, esse ano a gente vai ser campeão. Campeãs. O objetivo principal dessas meninas, que estão treinando forte e entrando em quadra com muita garra. Tudo para que o final dessa história seja diferente neste ano. Ah, esse ano a gente vai batalhar, pegar um pouquinho mais pesado, para quem sabe a gente conseguir o troféu, né? Primeiro lugar.